Muitos ainda ficam surpresos que atores famosos, socialites, cantores, empresários, médicos, jornalistas, uma enxurrada de gente de todos os segmentos, não só os pobres, hein, revelam dívidas impagáveis, mas quem entende o mínimo de finanças não se espanta. Afinal de contas, em 2022, milhões de brasileiros, na ponta do lápis, 77,9% das famílias estão acelerando atoladas em contas atrasadas que não conseguem quitar. Isso segundo uma pesquisa do Instituto de Endividamento e Inadiplência do Consumidor. Evidente que as agruras da economia representam uma dificuldade extra, mas urge entender um equação simples que alimenta a raiz dos problemas. Todo aquele que gasta um real acima do que ganha vai se lascar. Já os que poupam um realzinho do salário não serão inadimplentes. Bom lembrar que muitos ainda vivem no mundo da lua, acreditando que os créditos nos cartões significam dinheiro no bolso. Olho no olho, prolifera a improdutiva mania nacional de não resistir ao consumismo e a gastança sem critério. No arremate, temos uma carência histórica de aprender princípios básicos de administração e economia nas escolas, hein? Quem sabe, começando agora, com as crianças, elas poderão ensinar e alertar os adultos. Essa é minha esperança. A coisa está feia.